Quando uma fotografia Tem um jogador do atleta Ele ainda está no atleta O nome dele na camisa é Bruno G Só que o G tem ponto Não tem o E ou esse complexo Olha o Bruno ali, jogador Olha aqui Profeta Ivan Escalabrinho Determina Ele determina É Deus que determina Ele determina Vitória De Tarcísio de Freitas Candidato com o Bolsonaro Ao governo de São Paulo Não precisa nem determinar Já serviço conhecido Que ele vai vencer As pesquisas Falo isso Pergunta é Por que então o profeta vai lá Falar algo que já é Previsível Vai ganhar destaque E o político aceita A confirmar Que ele vai ganhar Votos Do eleitorado Gosto Você sabia Que Muito Naquele que vai ganhar Se eu disser aqui Fulano Vai ganhar Ah esse que vai ganhar Então eu vou voltar nele E a gente pergunta Quem está na pista da onda Quem vai ganhar Aí vai voltar Nesse Nessa É incrível Olha só Aqui a foto Né Olha O profeta Já citamos o nome dele Ivan Bispo da igreja apostólica A plenitude do trono de Deus A Juliana Duque Esteve orando E profetizando Sobre a vida do candidato Governo de São Paulo Tarcísio de feita Pelos republicanos Nessa semana De calabrinho Esteve reunido Com o político Também com outros religiosos Uma oportunidade Que era isolado Também por Bolsonaro Ganhar Né Só maravilha Essas orações Proféticas Essas profecias Não tem nada de Deus Vamos ser sinceros É carne pura É coisa da boca Da mente De Deus E eles profetizam Que dá na trilha Se vai se cumprir ou não O problema da pessoa Que acreditou É assim que ele fala E se não der certo A profecia Eles vão até culpar a Deus Ah, Deus é que não quis Deus errou Eu votei no Daciolo Mas discordei Quando ele disse Que ia ganhar Com 51% dos votos Mais tarde Ele veio com a conversa Depois que perdeu Que era o que? Ah, um ato profético Independente De ato Ou de fala Profético Não se usa o nome de Deus Para nada Deus não está nesse negócio Isso é conversa Para boi Dormir Deixa a ver Deixa a ver Vox